Olá, Cassiano Bittencourt, pelo abertura de mercado do Investir com Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h53 da manhã do dia 20 de 12 de 2023, tá? Eu começo o vídeo da organização do canal aqui embaixo na descrição, como sempre ali dando uma ideia de como é que a aula funciona, ajuda a entender onde estão os vídeos, o que tem de disponível no canal, tá tudo gratuito. Eu começo com um disclaimer que eu falo aqui, nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem positivo do portfólio, volume ok. Tá em acontecimentos, a gente teve, começa a aliviar agora de acontecimentos, a gente teve a elevação do rating de crédito do Brasil pela S&P, pela Standard & Poor's, de BB- para BB, tá? Mais um indicativo aí da inflexão do macro afetando positivamente a visão que se tem do Brasil em geral, que deixa o cenário um delta mais positivo, um pouquinho mais positivo, com, por exemplo, redução de custo de captação, auxiliando inclusive na redução da necessidade de aperto monetário. Deve ajudar aí na redução de juros, esse tipo de movimento. A Enjuei comprando 25% da Cresci e Perdi, tá? Uma rede de brechó infantil, tá? De roupa utilizada já, tá? Com opção de compra do restante em 2028. A operação ali pretende expandir a atuação em lojas físicas, além de atuação em categorias específicas, no caso aqui, a entrada em infantil. Acho que é algo que faz diferença aí na operação da Enjuei. Para quem está comprado, a gente não tem no portfólio, não tem qualquer interesse nativo, deve ser avaliado eventualmente, tá? O IPO está avaliado no canal, talvez uma análise depois, mas acho que é só o IPO. PagMenos, reduzindo fortemente a expectativa de abertura de lojas em 2024, de 120 lojas para 30, tá? Então, bem, bem reduzido, com foco ali em melhoria da estrutura de capital, o que eu vejo como uma mudança considerável, que afeta a deseja de investimento para quem tem no portfólio. Varejo foi mais cêutico, não é uma área. Desculpa que me interessa. Ergo, por conseguinte, não temos o portfólio. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, Grupo Caso Bahia, Zemp, Pets, InfraCommerce e dúvida. Duvida, eu estou sempre no Instagram, arroba e vestia com sim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas eu sempre estou atirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a mesa boa, se opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí durante o dia, possivelmente com shorts e reels. Valeu, galera, beijão.